E aí, família, mano? Beleza, velho? Quero estar trazendo mais um vídeo pra vocês, cara. Mais um vídeo de Pokémon BR, mano. Cara, como vocês podem estar vendo, nós temos a nossa conta teste aqui do Pokémon BR. Por quê? Porque hoje nós vamos abrir alguns ovos que todos os prêmios desse ovos serão doados em sorteio, cara. É algum sorteio aqui que eu vou fazer no meu YouTube mesmo, tá bom? Então fiquem ligados nesse dia. Eu não sei ainda qual vai ser. Talvez eu fale no dia que eu for testar o Pokémon, que eu vou testar o Shiny de Jezbai, né? Ou é de Jezbi, eu não sei como é que fala o nome dele. Que é a evolução do Banobi, o novo Pokémon que chegou. Eu já tô com ele aqui na conta, mas eu creio que esse vídeo saia sexta-feira, mano, tá certo? Então sexta-feira eu já falo qual será o dia do sorteio dessas coisas que nós vamos abrir hoje. Cara, é muito ovo que nós temos aqui pra abrir, cara. Vamos ver quais vêm. Nós temos um ovo de Jimon aqui. Eu não sei o que pode vir nele. Mas antes de começar o vídeo, por favor, deixa o like aí embaixo, cara. É bem importante o like de vocês. E comentem bastante, tá certo? Obrigado ao apoio que vocês estão donando no canal nesse tempo. E se inscreve no canal se você não for inscrito, cara. Lembrando, vamos bater esses 7 mil inscritos, mano. Vamos bater esses 7 mil inscritos aí até o meio do ano, será, cara? Falta em torno de absolutamente 270 inscritos, cara. Por favor, compartilha. Chama a galera, cara, pra se inscrever no canal. Vamos lá pra esse 7k. Eu confio demais em vocês, tá bom? Então nós vamos abrir de pouco em pouco aqui, né, cara? Vamos abrir na calmaria. Eu não vou testar nenhum Pokémon hoje aqui nessa conta. Nós vamos abrir, cara, mais de 20 ovos, cara. Vocês podem estar vendo aqui. 9 azuis. Eu já abri um sem querer, mano. Vê o Black Diamond. São 9 azuis. Esse chicken. 5 gold. 5 kinder. Esse daqui que é um dinossauro. Dinossauro egg. E um Digimon egg. Não sei o que pode vir, né? Mas vamos ver aqui na calma, cara. Vamos abrir aqui de pouco em pouco, tá bom? Então, let's go, cara. Vamos lá. Vamos abrir esse azulzinho aqui, ó. Tome. Ó, veio 8 cenouras, mano. É... Vai de carroz. Usa o Pokémon e tenha 50% de double XP, ó. Da hora, cara. Né? Vamos supor aqui que você quer... Ah, eu vou usar só um, tá certo, galera? Eu vou usar só um aqui, ó. Aí eu quero ter 50% de XP do Pokémon, né? Eu acho que é pau-pau, é por ser o Pokémon. Bumba. Tup. Desculpe, não é possível, porque não é possível, cara. Comei. Oi, mim. Oi, aqui. Pera aí. Aqui. Ó, o nome do Nick, ó. Ó. Use num Pokémon selvagem, tem 50% de... De double... Não, mano. É, Wilde é... É... Sei lá, mano. Selvagem. Wilde é selvagem. Entendi. Não entendi. Não entendi, não. Deixa eu ver aqui. Vamos lá no testado. Calma aí, calma aí. Eu acho que é isso, cara. Eu acho que é Pokémon selvagem o nome. Vem aqui. Vamos ver. Tome. Esse Pokémon não aceitou... É isso mesmo, ó. Aceitou, ó. Geraldo. Aí ele vai dar, no caso, mais de 50%, tá ligado? O Pokémon vai dar mais de 50% de XP. Então, é basicamente isso. Você tem que utilizar no Pokémon selvagem a coisinha. E ele tem que aceitar, né, mano? Aí vai dele aí, se ele quiser aceitar ou não. Vamos abrir outro. Toma. Vê o mais 5 Black Diamonds. Caraca, mano. É, eu vou ver como é que eu vou sortear esses Black Diamonds. Tá certo, galera? Tome mais outro. Mais cenourinha. Muito da hora. Também vou sortear ela, né? Não vou sortear todas. Vamos sortear de pouco em pouco. Tome. Dinheiro, rapaz. Ô, rapaz. Dinheiro. Dinheiro. Eu não sei se eu sorteio, né? Vamos ver. Tome. Mais Black Diamond. Mas Black Diamond é bom, né? Que é pra ganhar 20 points, né? Toma. 4 Punch Stone. Ok. Mais Black Diamond. Mais cenoura. Tome cenoura. E mais Punch Stone. Tá aí, cara. Esses foram os prêmios, né? Dos ovos azuis. Que são os ovos normais. Se eu não me engano, eles precisam de 20 points. Né? Creio eu. Eles precisam de 20 points para abrir. Agora vamos abrir os dourados, cara. Os dourados. Vamos abrir os dourados, né? Vamos agora de um por um. Lembra que já temos 22. Magic Carrots. Que no caso são essas cenouras mágicas. Pra nós sorteados, né? Como vocês viram, o Pokémon pode dar 50% a mais de XP. Ou seja, você usar isso no Metagross, cara. Se der certo, o Metagross vai dar muito mais de XP, tá ligado? Então, é uma boa aí pra você dar uma upadinha. Eu acho que até pra iniciante, cara. Sei lá. Você dar pra um Alakazam. Você mata, você upa 2 level, 3 level. Sei lá, né? Vamos lá. Ovo dourado. Vamos abrir um. Vamos abrir logo os kinder, mano. Vamos abrir o kinder. Toma. Veio o... Ah, o Vapor. O Cortina do Vapor, cara. Da hora. Cortininha do Vapor. Vamos abrir aqui. Cortina do Vapor. Porque se eu não me engano, essa do kinder só vem coisas para house, mano. Toma. Veio uma Square Color Ed Table, né? No caso, uma mesa colorida. Não sei o que é Square. Square é alguma coisa quadrada, assim, quadrangular. Vamos agora pra essa. Toma. Flarell, Cortina e Item, né? Nós conseguimos a Cortina do Vapor e agora conseguimos a do Flarell. Vamos abrir o próximo. Veio a do outro do Flarell, mano, né? Duas do Flarell. Vem a do... A do... Faltar do Jotun, né? Vem, pufo. Vem a do Jotun. Caraca, mano. Eu chorei bem, velho. Tá aí, ó. Vem a dos três, né? Os três iniciais de Canto, de Eve, de Canto. Tá aí. Vaporeon, Jotun e Flarell. Tem outra Flarell. Obviamente, creio que essas quatro eu vou sortear de... Né? Só uma mesmo. Só um sorteio pra ganhar as quatro Cortina. Agora vamos pro ovo dourado, cara. Vamos pro ovo dourado aqui. Vamos ver o que aqui nós ganha nesse ovo douradinho. Tome. Ganhamos cinco Magic Carrots. Caraca, mano. Você usar no Pokémon Selvagem, ela pode dar 50% de chance de dar 4 vezes a mais XP. Cara. Mano, essa daqui é 50%. Ela é doble XP, pra mim. Não é 50%. É 50% de chance pra dar o doble. Não é 50% a mais. Então é essa. Dá o doble. Tem 50% de dar o doble XP. E essa é o quádruplo de XP. Caraca, mano. Imagina o Metagross comer uma bicha dessa, velho. Ele vai dar um... Caraca. No meu level ele dá 2% pra mim, mano. 2%? Não, ele dá uns 3, 4%, né? Caraca, doido. Então muito boa. Vamos utilizar o outro ovo aqui. Toma. 19 em Pit. Estrebol. Né? 2K. 2K. 22. Né? 2022. As novas Pokébolas aí. Ó. 19. Vamos ver como é que nós vamos sortear se vir mais delas aqui, né? Tome. Veio mais seis. Obviamente eu acho que eu não vou sortear todas. Não sei ainda, né? No dia nós ver, cara. No dia nós ver tudo direitinho. Tome. Cinco Scarab... Golden Coin, né, cara? Porque eu ia falar Scarab Coin, né? Porque é como conhecido. Golden Coin ganha pontos, mano. Ganha pontos. Então aqui no caso é cinco pontos. Se eu não me engano, Golden Coin ganha pontos. Então vamos abrir aqui o outro, ó. Aí não. O pontos é o VIP, mano. Bom, acho que cinco deles é um ponto, se eu não me engano. Cinco Scarab Coin. Abrimos outro. Mas... Mais Pokébolas, né? Como vocês podem estar vendo aqui, ó. Então, vamos ver como é que nós vamos sortear tudo isso. Cara, mano, eu acho que esses três ovos aqui que sobraram são os mais rarozinhos, tá ligado? Eu vou deixar o do Digimon Egg pro final. Vamos abrir primeiro esse Chicken Egg, que é ovo de galinha. Tome. É... Eu ganhei um Chicken Outfit, meu Deus, mano. Foi mal, família. Eu não sabia que ganhava Outfit. Então, creio que esses dois também ganham Outfit, mano. Ah, mas relaxa. Eu vou falar com a DM, né? Eu vou tá aqui, ó. Eu vou falar com a DM. Eu vou pedir de novo esses três. Eu vou abrir pra vocês verem como é. Eu vou pedir a ele esses três. ver se ele consegue me dar. E com isso eu sorteio pra vocês, tá certo? Os três ovos. Aí vocês vão ter que arranjar, obviamente, os pontos, né, mano? Então, farm em pontos e aproveita os pontos. Então, vamos abrir o resto aqui, cara. Tá aí o da galinha. Como vocês devem estar vendo. Vamos abrir o Dinossauro. Outfit, Dinossauro, no caso, né? Power Ranger? Que? Tem Power Ranger aí. Ah, eu ganhei um Power Ranger Egg. É um ato pra addon de rampados, cara. O neném não é neném, vamos ver. Ah, é. Eu tenho que tacar no rampados, cara. Da hora, velho. É, eu posso sortear isso daqui. Pronto. Eu vou sortear isso, né? No caso, essa de galinha, eu peço a DM. E creio que o Digimon Egg, mano. Ele pode... Eu acho que ele veio um addon do Gaelid, mano. Veio Mega Butterimon, o addon do Heracloss. Mega Butterimon é o... É aquele bizourão, cara. Mano, tá aparecendo aí a tela dele. Eu sei quem ele é. Tá aparecendo ou não? Não sei. Mas eu sei quem ele é, velho. Ele é a última evolução lá. Mano, é muito massa. Ele vai pegar do Gaelid, Gaelid, mano. É, vamos falar alguma coisa assim. Então tá aqui os itens que nós temos pra sorteio. Junto com o ovo da galinha, né? Creio que eu vou pedir um ADM pra sortear. Então vamos ter um addon do Heracloss. Um addon do Rampardos. Cinco Golden Magic Carries. Pra dar quatro vezes mais de experiência. 22 Magic Carries pra dar o dobro de experiência. 44 Pokébolas. Essa Pokébola é muito boa, né? Causa mais efeito que o Ultra Ball. Cinco Golden Coins. Algumas cortinas do Vaporeon, do Floreal e do Jodeon. Uma mesa colorida, quadrancular, né? Quadrada aí. Cinco Black Diamonds. Talvez eu... Quinze no caso. Talvez eu soltei cinco, cinco, cinco. Tá bom? Nove Punchstones. Não sei se eu vou solteir as Punchstones. Mas tá aí, cara. Então sexta-feira vai sair o vídeo testando o Shine de Jezby. Tá certo? Jezby. Não sei como é que fala o nome dele, não, mano. Enfim, eu acho que é de Jezby. Daí... Ou de Jezby, porque o nome do Pokémon é Bundle B. A antirevolução dele. Aí nesse dia eu falo o dia que será o sorteio. Talvez será sábado ou domingo, mano. Não sei quando será, mas vai ter sorteio solteando tudo isso daqui pra vocês, tá bom? Então fiquem ligados, cara. O sorteio vai ser aqui no YouTube mesmo, ok? Obrigado a todo mundo que acabou esse vídeo até aqui, mano. É sempre da hora, né? Ficar abrindo essas coisas, cara. Esses pacotezinhos. Enfim. Então fiquem aí esperando aí o sorteio. Esperem o vídeo de sexta pra testar o Jezby. Vamos ver se ele é bom ou não, né? Mas é isso, ok? Então um abraço a todos vocês. Tamo junto. Um falou e um rão. Valeu, família. Uá!